Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Indy Armelal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 53ª sessão ordinária, que iniciada às 14h12min, encerrou-se às 15h55min. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos para retornar às 15h com a sessão ordinária do dia. Uma boa tarde a todos e a todas.